Música Meu povo e minha pova Fala galera, beleza? Vai perdoando aí a bagunça do cabelo aqui Porque a noite foi tensa Passei a noite aqui no canil Cuidando da Safira É pessoal, isso ainda é trabalho, tá? Muito trabalho mesmo Safira cria muito, muito filhote Ela criou 13 filhotes Todos os filhotes vivos Só que um filhote começou a ficar frio, frio, frio E morreu Ela não deitou até agora em cima de nenhum Tá cuidando muito bem Porém ela é muito teimosa Ela não quer ficar dentro de caixa de maternidade Ela não gosta de ficar em caixa de madeira Mas de jeito nenhum Já pelejei pra ela ficar dentro dessa caixa Ela pega o filhote com a boca E fica tentando tirar E tá aqui Ela terminou o serviço de parto dela, né? Quando a cadela tá Quando ela tá iniciando o parto Você vê que nasceu um filhote Eu entro com a ocitocina, pessoal A ocitocina ela estimula, né? O útero da cadela Dá força pra cadela poder parir mais rapidamente E estimula também o leite, né? A descida do leite E... Acelera a cria da cadela, né? Tem cadela que fica muitas e muitas horas de serviço de parto Aí quando vai criar o último filhote De repente já tá até morto o filhote Beleza, pessoal? É... Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Acabei de comprar uns negócios aqui, ó Esse medicamento, esse remedinho aqui Mami Dog Tá? Isso aqui é lactação Estimular Indicado para fêmeas de ingestação E lactação indicado para... Tá? Isso aqui é pra estimular a produção de leite Entendeu, pessoal? E... Esse aqui também, ó Vitacil Energy Esse aqui também Ele também é pra cadela Tá amamentando Tô suplementando ela Pra ver se ela vai dar conta de... Tratar os filhotes, né? Amamentar os filhotes Existe uma técnica Que o meu amigo Ronaldo Dara Falar isso, um abração Pro meu amigão Ronaldo Dara Ele separa Por exemplo Aqui tem 12 filhotes vivos São 7 machos E tem 6 fêmeas Ele separa Na caixinha Coloca com lâmpada E deixa de 2 em 2 horas Vai alternando os filhotes Pra ficar sempre com menos filhotes Com a cadela Porém eu tentei Essa técnica aqui E a Safira Ficou inquieta demais Ela não... Não ficou em paz Mesmo que ela não ouve os filhotes chorando Ela não fica em paz Nem cuidava dos outros direito Então... Eu tive que abortar isso aí Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ficar em cima dela Mas de cima dessa vez mesmo De cima mesmo E... Colocando os filhotes mais fracos Pra mamar Alternando eles aqui Beleza, pessoal? Agora eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês os filhotes Como é que eles estão Olha aí, galera Esse aí é os filhotes, tá? Aí, galera São 7 machos E 6... E 5 fêmeas Tá? O menorzinho Que tá mais fraquinho É esse aqui, ó Esse aqui é o mais fraquinho Tava geladinho ontem Eu esquentei ele ontem Tava geladinho Achei que eu ia perder ele também É uma feminha Na verdade É uma feminha Eles nasceram muito pequenininhos São muito cachorro, pessoal 13 cachorros na barriga da cadela 13 cachorros Sabe o que é 13, cachorro? Não tem como os cachorros Nascer grandes Eles nascem muito pequenininhos Até pra mamar É muito difícil Muito difícil Até pra mamar E a Safira, pra ajudar Ela tem uma teta Que não tem leite Uma teta dela deficiente Não sai leite Então ela tem De teta boa mesmo São 3 5 teta boa Ela tem Aí tem as outras duas Pequenininhas na frente Se contar elas Dá 7 Então, pessoal O vídeo de hoje é esse aí Um videozinho breve Tá? Mostrando pra vocês aí E vamos seguir nos cuidados aqui Ver se vai conseguir Salvar essa cachorrada aí, pessoal Fica todo mundo com Deus Forte abraço pra todo mundo Salve aí pra todo mundo Que tá acompanhando o canal Os novos inscritos Tamo junto E vamos seguir na saga aí Se vingar toda essa cachorrada aqui Vai ser uma benção de Deus Até o próximo vídeo, pessoal Deus quiser